Música Aqui estou mais um ano, sob o olhar sanguinário dos meus manos Se inscreveram, deram o like, compartilharam por aí Assistiram todos os vídeos que a gente postou aqui São dois anos de canal E a gente ainda se diverte Enquanto entramos pros anais da história Das bobagens da internet E vou te falar a nossa fita Aqui rolou várias tretas Brigamos com um fã de chiquitita Que ainda não tem pelo na costela do Neymar Ainda é o assunto que a galera mais fala Lembrando do triste dia que a nossa seleção foi pra vala E até a presida ficou por aqui bem comentada Em umas discussões políticas que não levam a nada Vai fazer o que? Reclamar nossa solução Vambora criticar o poder e também a oposição Porque não votamos em partida eles que votam na gente De um mês, clica no like e deixa a noite ser presidente Se tu quer ficar na nossa escuta bem o que eu digo É só entrar logo na vibe do Trapé que seus amigos Se tu quer ser raio seu site da elite dos mendigos É só entrar logo na vibe do Trapé que seus amigos E tamo cumprindo a promessa E tamo cumprindo a promessa Aqui não tem vlog nem meme Mas o conteúdo é feito por gente Mais chapada que a M Depois do crack O nosso crack O nosso crack manda ver no futebol Aquele gordo mais caipira Que o Júlio no paiol Teve quem quis que a gente fosse Atropelado por um trem Depois que mexemos com as fãs do One Direction Que se cortaram por causa do Zen E assim duramos dois anos aqui Aguentando firme sem governo Financiando com 7 milhões o nosso filme Se tu quer ficar na nossa escuta bem o que eu digo É só entrar logo na vibe do Trapé que seus amigos É só entrar logo na vibe do Trapé que seus amigos Se tu quer ser raio seu site da elite dos mendigos É só entrar logo na vibe do Trapé que seus amigos É só entrar logo na vibe do Trapé que seus amigos É só entrar logo na vibe do Trapé que seus amigos É só entrar logo na vibe do Trapé que seus amigos É só entrar logo na vibe do Trapé que seus amigos É só entrar logo na vibe do Trapé que seus amigos É só entrar logo na vibe do Trapé que seus amigos É só entrar logo na vibe do Trapé que seus amigos Se tu quer ficar na nice, escuta bem o que eu digo Só entrar logo na vibe do Outra, pegue seus amigos Se tu quer cerrar seu site da Elite dos mendigos Só entrar logo na vibe do Outra, pegue seus amigos Bom gente, queria agradecer a todos vocês que assistiu Obrigadão mesmo Que acompanhou a gente aí, nesses dois anos de canal Muito obrigado, sem vocês a gente não era nada Como a gente é Que outra pega? Obrigado, rasgada E se inscreve Isso aí, e vocês que acabou de assistir esse vídeo Tem muito mais por a frente aí Se inscreve no canal Dá o like e vamos nessa E você só tem a ganhar nisso aí Você só tem a ganhar com isso aí, entra no grupo do Face E vai lá conversar com a gente E um beijo para as meninas Se for bonita, manda notes Rodolfo Bueno O O E aí E aí E aí